E na modalidade Fugico, a campeã é a minha vizinha, dona Francisca Maria. O nome, o apelido Chica Nuvidade, tu conhece ela? A dona Chica Nuvidade, ela sabe da vida de todo mundo, ela sabe o que você fez, o que você faz, o que você tá pensando em fazer. Sabe aquela vizinha que não pode vir um carro da Semar parar na casa da outra? Que ela já bota a cabeça na janela e se mete, é corte. Como é, minha senhora? Vem cortar a luz. A Francisca não tá aqui, não. É porque recebemos uma denúncia de que na casa dela tem um gato. Um gato? Aí tem três, meu filho. Ela e as duas filhas dela, pensa em três gatos velhos, da pior categoria. Minha senhora, você tá fazendo confusão, eu tô falando. É das gambiarras, as sobrinhas. Pense nas instalações mal feitas. Ô gambiarras, velho, um golpe em dois, velho aqui na rua, se mandaram pro Piauí. Que as pelas ali pra dar golpe em velho, são mais preparadas do que este banco que dá um calote em aposentão. Aquela dali tem que ser da legacia do idoso, meu filho. Semar não resolve não. Dona Chica Nuvidade. Obrigado. Mas tem vizinho pra todo gosto. Tem vizinho pra todo gosto. Tem vizinho fofoqueiro, fuxiqueiro, tem vizinho pidão. Sabe como é vizinho pidão? Só pede besteira. Você compra um fogão, ou me dá a caixa. Porque tu quer essa caixa, criatura? É pra forrar meu colchão. Morde os prédios. Você compra uma laranja, ou me dá as caixas. Pra que tu quer essas caixas? É pra fazer um chá. Aí a pessoa ainda pega, ainda joga pra ver se engancha na cumieira. Porque se enganchar na cumieira tem direito a três desejos. E eu fosse ela, eu faria apenas um. Larga a mão de ser pidona. Mas não é? Mas tem vizinho, minha gente, pra todo gosto. Tem vizinho. Até gente boa. Tem. Seu Raimundo, meu vizinho. Seu Raimundo, outro dia eu tava conversando com ele. Digo, seu Raimundo, o senhor tem Instagram? Ele disse, não, eu tenho carta fran, serve. É pra informação que você quer? Digo, não, seu Raimundo. Instagram, rede social. Tipo, Twitter, Facebook. Você cutuca, tem um monte de gente lhe seguindo. Ele diz, ah, bom, se tu quer cutucar, vai ter um monte de... Seguindo, cutuca uma caixa de marimbonda. Aí você vai ver o que é pra você. Seu Raimundo, eu tô falando desinternet. Menino, negócio de internet que é pra fazer a gente de besta. E ele tem razão. Tamo tudo feito besta com esse negócio aqui. Quando eu via, na década de 80, os filmes dizendo o homem vai ser dominado pela máquina, eu dizia, isso não vai acontecer nunca. Tá dominado. Tá tudo dominado. A gente faz tudo, é por isso aqui agora. A gente faz compra, é aqui, vai ao banco, é aqui, namora por aqui. Daqui a pouco até filho vai estar fazendo, é por aqui. Tudo é através desse celular. E eu sou praticamente um analfanete. Eu não sei mexer nessas tecnologias, eu estou aprendendo a usar. E aí eu fui pesquisar sobre o Facebook. Pessoal, tem que ter o Twitter. Aí eu fiz. Aí começa a chegar a mensagem. Mil pessoas te seguindo. Duas mil. Oito mil pessoas te seguindo. Menino, eu andava na rua tão desconfiado. Não gênero. Aí veio o Facebook. Você tem que ter o Facebook. Aí eu fiz o meu Facebook. Aí chegam as mensagens. Fulano, te cutucou. Cicrano, te cutucou. Não sei mais quem, te cutucou. Digo, eu vou foló, foló. Eu não estou mais nem sentindo essas cutucadas. Quando eu pensei que eu já sabia tudo, apareceu o tal pau de selfie. Eu digo, senhor, o que será pau de selfie? Aí fui pesquisar. E descobri que nada mais era do que uma haste onde você coloca o celular para fazer um autorretrato. Mas o brasileiro não se conforma em chamar autorretrato. Batizou a foto de selfie. E haja selfie. É selfie por cima de selfie. E observem. Quanto mais feia é a pessoa, mais selfie ela faz. Olha que tem um povo que faz umas dez fotos, excluem cinco, editam três e não se aproveitam uma. Não é não? Mas é forte demais.